A Biblioteca Ministro Oscar Saraiva do Superior Tribunal de Justiça foi criada em 1948 no Rio de Janeiro. Em 1970 o acervo foi transferido aqui para Brasília e no ano seguinte passou a integrar o STJ. Atualmente reúne mais de 160 mil livros, teses, revistas e periódicos, nacionais e até estrangeiros. Entre as obras está um rico acervo de livros e periódicos raros que datam do século XVII inclusive. Além disso a biblioteca tem seu próprio laboratório de restauração que serve para reparar e conservar todos esses exemplares. Se leitura é como se fosse uma viagem, ter um livro desses em mãos nos permite viajar no tempo. Vamos voltar então ao século XVII, mais precisamente 1623. Foi quando Belchior Febo publicou este exemplar. A obra, escrita em latim, trata sobre o direito civil de Portugal. É o livro mais antigo da Biblioteca Ministro Oscar Saraiva do Superior Tribunal de Justiça. Como as demais publicações raras, é guardado as sete chaves em uma sala especialmente climatizada e iluminada para garantir a conservação de todo o material. E preciosidade é o que não falta por aqui. O livro do Belchior Febo, por exemplo, além de ser o mais antigo, vem também com alguns adereços. O que é isso? Me explica essa curiosidade. Os adereços são essas partes de papel que vêm soltas dentro do livro e que nós acondicionamos aqui dentro desse envelope. E nesse caso aqui se trata do documento de aquisição do livro, orações, partes de orações que estavam dentro do livro, compondo o livro. Esses são os adereços. E são todos objetos super importantes, históricos. Sim, são considerados raros também e são como se fossem totalmente parte do livro e são raríssimos e importantes. Este outro exemplar aborda o direito civil na França. É o maior da coleção da Biblioteca do STJ. As folhas são feitas de trapo, isso mesmo, restos de tecido. Foi publicado em 1766. Na época, os livros tinham esse tamanho, peso e formato, conhecido como infólio, o maior da história da tipografia. Agora, quer conhecer o menor livro raro do acervo? Aí está, um Liliput. É como se fosse um livro de bolso dos dias atuais. Apesar de pequeno, é uma compilação que trata sobre o processo penal hispânico. E olha-se aí, de 1965, foi escrito pelo ministro Oscar Saraiva, que dá nome à Biblioteca do STJ. Tem dedicatória e tudo. E note que essas não são as únicas raridades do Superior Tribunal de Justiça. Aqui é possível encontrar mais de 2.500 livros e periódicos raros. Todos assim, impressos. Mas tem um detalhe, quase metade deste acervo está disponível online, na Biblioteca Digital do STJ. E o mais acessado deles é este aqui. Teve mais de 250 downloads só em dezembro do ano passado. A obra de Augusto Teixeira Freita Júnior, publicada em 1882, foi a primeira publicação restaurada pelo Laboratório de Conservação e Restauração de Documentos do STJ. Além dos nove servidores que trabalham na reparação, o laboratório recebe uma forcinha extra na higienização dos documentos da corte. São jovens com síndrome de Down do programa Semear Inclusão do STJ. Pegar um documento assim, cuidadosamente, com a mão leve, mais sensível, mais delicadamente. O trabalho exige atenção e cuidado. Envolve a utilização de materiais para devolver a integridade de publicações que foram degradadas pela ação da maresia, umidade, temperatura e insetos. O laboratório recupera em média 30 obras raras por ano. Boa parte dos livros já se encontram restaurados pelo LACOR. E o que vai determinar a quantidade de livros para restauração no LACOR é a própria demanda. E o resultado é este. Quem visita a sala de acervo raro da biblioteca do STJ se encanta. Este advogado de Fortaleza, por exemplo, disse que quer voltar. O fato de conviver com esses livros históricos nos emociona e eu quero voltar sempre aqui para rever essas obras-primas. Além das publicações raras, a biblioteca do Superior Tribunal de Justiça tem mais de 240 mil exemplares impressos e digitais. São livros, teses, revistas e periódicos nacionais e estrangeiros. A biblioteca é aberta ao público em geral de segunda a sexta, das 11 da manhã às 7 da noite. A entrada é gratuita e os empréstimos são liberados para pesquisas no local. Vale a pena conhecer, vir, conversar com a equipe do LACOR, identificar em cada livro o porquê que aquele livro faz parte dessa coleção de livros raros, por que é diferenciado. Cada livro tem a sua história e é essa história que define a raridade desse livro. Legenda Adriana Zanotto